As paixões são tantas em teu viver Teu sorriso já não tem mais porquê A paz que a vida te nega mostrar Não é um mistério, pode se revelar Em tantas noites perdido em solidão Só o pranto foi o que te restou Tantas vezes a depressão te arrasou Mas existe um motivo pra sorrir Pra te dar a paz, o prazer de prosseguir Deixa o peso chegar agora ao pé da cruz Em tantas noites perdido em solidão Só o pranto foi o que te restou Tantas vezes a depressão te arrasou Mas existe a paz pra te fazer sorrir É Jesus teu caminho pra seguir Deixa o peso chegar agora ao pé da cruz Sai das trevas, pois te espera A luz A luz A luz A luz A luz A luz Vou caminhando em desafio, lutando horas a fio, nesta vida, neste chão. Trazendo no peito agora a certeza da vitória, cujo troféu é a salvação. Trazendo no peito agora a certeza da vitória, cujo troféu é a salvação. Trazendo no peito agora a certeza da vitória, cujo troféu é a salvação. Eu não tenho que hesitar, eu só tenho é que apagar o amanhã dos sonhos meus. Na esperança que não é vão, já abraço meu amanhã, escrito pela mão de Deus. O mundo engana com verdades que trazem felicidades pelo preço de eterna dor. É preciso estar seguro com os olhos no futuro, projetado pelo Senhor. Eu não tenho que hesitar, eu só tenho é que apagar o amanhã dos sonhos meus. Na esperança que não é vão, já abraço meu amanhã. Escrito pela mão de Deus. Escrito pela mão de Deus. Escrito pela mão de Deus. Porque os homens são tão violentos. Por que tanta guerra e destruição? Por que tanta guerra e destruição? Não tem. Falta alguma coisa neles. Buscam a paz com armas. Mantenham o silêncio com a força. Mantenham o silêncio com a força. A força da vida que transforma seus princípios, suas almas. Não por força, nem por violência. Mas pelo Espírito de Deus. Não por força, nem por violência. Mas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Solta alguma coisa nele Buscam a paz com armas Mantenham o silêncio com a força E fazem da fome um destino São carentes do amor Da vida que transforma Seus princípios Suas almas Não por força Nem por violência Mas pelo Espírito de Deus Não por força Nem por violência Mas pelo Espírito de Deus Mas pelo Espírito de Deus Oh Pai, Tua palavra Tocou meu ser Meu coração E vida encontrei em Teus braços E cada dia mais e mais Vou sentir o Teu amor Darei o que tenho a Ti Serei um deserto Sem Tua presença Pai, Quero Te adorar E em Teu louvor Declarar Oh Pai, Preciso do Teu amor Oh Pai, Preciso do Teu amor Oh Pai, Preciso do Teu amor Oh Pai, Restore o Teu amor O meu amor Oh Pai, Preciso do Teu amor Não há mais tempo Não há mais tempo pra sonhos Não há mais tempo pra utopia O presente é esperança Esperança é certeza Para quem em Cristo confia Anunciar a sua verdade Lutar sem temer inimigo É o ideal de quem vive a vitória Que um dia Foi lá na cruz garantida Nosso descanso é eterno Mas esta vida que não A nossa guerra é agora Neste mundo de tanta ilusão Ele precisa ouvir e ver A verdade em nós triunfar Pé na terra, mão no arado Pois a noite já está pra chegar Nosso descanso é eterno Mas esta vida que não A nossa guerra é agora Neste mundo de tanta ilusão Ele precisa ouvir e ver A verdade em nós triunfar Pé na terra, mão no arado Pois a noite já está pra chegar Lá na... 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 Gala, La, 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 La. Blah, blah Sem o Teu amor, o que seria de mim? Sem o Teu amor, eu não poderia amar Tudo fizeste por mim e nada eu fiz por Ti A Tua vida entregaste na cruz Foi por mim, foi por amor Quando Te conheci, Jesus O Teu amor me transformou E foi tão bom assim Teu viver em Vim Fez meu viver sorrir Os Teus cuidados colpistei A Tua graça eu ganhei Vou Te amar pra sempre Seguindo em frente Teus passos seguirei Quando Te conheci, Jesus O Teu amor me transformou E foi tão bom assim Teu viver em Vim Fez meu viver sorrir Os Teus cuidados colpistei A Tua graça eu ganhei Vou Te amar pra sempre Seguindo em frente Teus passos seguirei O Teu amor me transformou Louva é o Senhor, louva é a Deus Louva é o Senhor, louva é a Deus Tudo quanto tem fôlego, louva é o Senhor Louva é o Senhor Tudo quanto tem fôlego, louva é o Senhor Louva é o Senhor Louva é o Senhor Depois do sol e das estrelas Depois do mal e todo azul Existirá um paraíso Depois de tudo que há que passar O que os olhos nunca virão É o que Deus tem preparado para nós Ah, Jesus Cristo vai voltar Ah, Jesus Cristo vai voltar Depois do sol e das estrelas Depois do mal e todo azul Existirá um paraíso Depois do mal e tudo que há que passar O que os olhos nunca virão E corações nunca sentirão É o que Deus tem preparado para nós Ah, Jesus Cristo vai voltar 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 Eu já pensei que o mundo Fosse como um arco-íris Tantas cores, tanta harmonia Queria entender Queria descobrir O que fazer quando crescer Que doce ilusão Eu queria que os meus dias Passassem tão depressa Mas percebi Que algo acontecia O falso arco-íris Enganou meu coração Chovia a dor Tristeza e dor Da doce ilusão Eu caí por terra Foi um sonho amargo Mas o sol em mim Brilhou Encontrei Jesus Acordei pra vida O seu amor me levou Eu caí por terra Foi um sonho amargo Foi um sonho amargo Foi um sonho amargo Foi um sonho amargo Mas o sol em mim brilhou Encontrei Jesus Acordei pra vida O seu amor me levou dead O seu amor me levou Adeus Eu faria Tudo Eu activating No início dos tempos ele já existia, participou da criação do universo com o Pai. Mas decidiu se revelar, quase dois mil anos se pode contar, a legenda do ano zero é Cristo. Que Deus enviou, embora muitos ainda não reconheçam, que Ele seja o Messias que Deus enviou. A sua vida, este mundo, marcou demais, marcou profundo, ninguém se esqueceu do que Ele fez aqui. Mas o mundo precisa acreditar, que esse Cristo hoje vivo está, a morte foi vencida lá na cruz. Vivo está com seu poder capaz, de dar nova vida plena a paz, e dissipar as trevas com a sua luz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, assim profetizado foi bem antes de descer do céu. Marão de dor e sofrer dor, fez-se certo, embora fosse Senhor, dono do universo, autor da vida. Ele é a verdadeira imagem do invisível Deus, mas por nenhum momento quis fazer-se igual ao Pai. De tudo que fez, nada fez pra si, foi tudo fruto de um amor sem fim, Ele veio pra salvar, este mundo mau. Mas o mundo precisa acreditar, que esse Cristo hoje vivo está, a morte foi vencida lá na cruz. Vivo está com seu poder capaz, de dar nova vida em plena paz, e dissipar as trevas com a sua luz. Brevemente voltará pra revelar seu reino eterno, a todo aquele que permanecer fiel até o fim. Mas com justo juízo o mundo vai julgar, o rei dos reis em breve vai voltar, vai voltar. Há um caminho que nós temos que seguir, Alguém importante o designou. A vida é como a fumaça que se esvai, igualmente a rosa que murcha e cai. A vida pode parecer longa aqui, mas a morte é perfeita, não dá pra fugir. Mas a sepultura pra nós é ilusão, esse alguém importante por ela passou, e ainda diz que um dia dela vamos nos erguer. Jesus virai nos levar ao céu, onde estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem ao céu nos levar. E nossas lágrimas onde estarão, quando finalmente Cristo vier nos buscar. Muitos na dor, hoje choram por quem? Desse mundo partiu para o mundo do além. Mas nós temos em Cristo a esperança de ver nosso irmão que partiu para sempre viver. E numa reunião de prazer sem igual, veremos nossa vitória final. Onde estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem ao céu nos levar. E nossas lágrimas onde estarão, quando finalmente Cristo vier nos buscar. Quando o último inimigo morrer, ouviremos uma canção. E aqueles que adormecerão, vão decidir despertar pra sempre. E não mais haverá lágrimas, todo medo se apagará. E jamais haverá tristeza, pois com Cristo enfim, vamos reinar. Onde estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem ao céu nos levar. E nossas lágrimas onde estarão, quando finalmente Cristo vier nos buscar. Onde estarão os sinais de uma dor, quando finalmente Cristo vier nos buscar. Vier nos buscar. Vie nos buscar. E ao céu nos levar. Ah, ah, ah Ah, ah, ah